O primeiro de seu nome, o clique é falso, agora o clique é verdadeiro, ponta 5 na cabeça e vai, ponta 5 na cabeça e vai, e aí tirou, e agora vai brincando com a... Que maravilha! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens para trazer os melhores momentos o mais rápido possível para vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal, vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora! Tem que moscar aqui a Imperial, vem a entrada do Sapão, rápida, a Imperial não está preparada não, hein? Troca de posições ali, né? Tem uma galera esgoto, tem a passagem, a chegada para cima do Phelps, o Kills fica marcando, o Vini acaba sendo eliminado, cai também o decente, pistol sempre importante para o TR, O No Way acabou abrindo a porta, né? Foi escutado por ali, vai com certeza ser comunicado para a equipe da Gamer Legion, que ele tem a presença na ligação, mas o No Way consegue fazer a primeira eliminação aí, importante, hein? É, e um pistol onde a GL deu sorte, né? Eles entraram no momento ali onde a Imperial avançou, esgoto, né? E depois a mira da GL muito concentrada, né? Não teve nem chance aí a Imperial de vencer esse pistol. Nas mãos do decente ali, né? E olha o No Way, fazendo o avanço, e ele está também numa confiança, hein? Ele está numa confiança aberta. Ih, agora ele deu uma desesperada porque o Kills ficou de costas, e aí ele vai buscar jogo. Ainda assim, leva o melhor vencido do Elo, garante também a eliminação para cima do Volt. Snacks, a experiência polonesa, Snacks. E o tempo ele conseguiu ganhar, ó. Vem o clique, ele não percebe aí o Felpera! E aí o No Way, pode brilhar, hein? Pode brilhar, vai encontrar o Snacks, não imaginava. Só que o No Way ficou confiante demais, abriu, acabou tomando bala do Kills. Henrique consegue a eliminação, mais uma troquinha do Kills. Só que aí o decente pega dois jogadores. Isaac, nove segundos, foi para o duelo, pegou a C4. Vai conseguir ganhar aqui o Plente. E aí chega o Vinão! Pra garante! Mas, Mou, que banheiro. Vem o avanço, Volt. Não está esperando o cara do caminhão. Só que o Kills está fazendo muita trade o Kills, cara. Absurdo, olha só! Toda eliminação que acontece, o Kills faz a troca. E aí o decente subiu, não esperava o jogador aqui tão perto. Querem que aconteça até que... Ah, MP9 aqui do Vini! Encaixa o terceiro ponto, a Imperial! E será que morre depois do tempo? Nossa! Ah, vai morrer depois do tempo, hein, amigão? Desse jeito aí... Ele vacilou muito agora, né? Pra que é que ele atirou? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Vem rapidão aqui pra entrada. Vini consegue a eliminação. Já é trocado na sequência, ó, o Felps, o pessoal já sabe dele agora, decente. Tenta se movimentar, faz os disparos aqui pela água. A subida do Snacks, mas ele não é o portador da C4, no Wave. Na abertura da porta, vai garantir a eliminação. Aí agora vem, Felps consegue fazer a eliminação na distância, leva o Snacks. Cai também o Isaac, a movimentação e o Vini já desistiu ali. E aí, na entrada, caminhando o Isaac. Não espera o segundo jogador, agora espera, mas espera porque já foi eliminado o Felps. É smokezinho ali, vai atrapalhar demais o Acorna. E aí agora, a gaizona tabelada. Não esperava esse jogador por aqui o Felps. De repente, dois contra dois. E solto, tem a cobertura do Vini aérea e a aplicada do Henrique. Consegue fazer a eliminação. Será que ele vai inspirar mais um jogador por aqui? Deixou uma excelente HE, 39 de dano. E agora, dá confiança, Acorna. Fez o Henrique errar o disparo. E aí ele vai passar pulando, vai tentar chamar atenção. Mas aí o Jacaré... Mas aí o Decente vai ficar completamente cego. Só que aí pinou tudo o Kiyos. Abertura, Decente! Que maravilha! O que ele foi... Vem o duelo, hein? É justamente contra o Decente. E aí ele sabe. Acerta o disparo. Pega varado, não finaliza. O Noé acaba caindo. Na verdade, não era o Noé, não era o Decente. Mas aí, não estava esperando o Felps. Ele leva dois jogadores. Acaba de ser recuperada. 30 segundos. A sombra. Já foi percebida ali a entrada do Kiyos. Cai também o Snacks para o chão. Ele vai ter que abrir para cima de dois jogadores. E aí a troca pode acontecer a qualquer momento. Está esperando o Decente no bombe ainda. Ele vai para o clique. Clique é de mentira. Paciência do Decente! Para abrir e finalizar ponto do adversário, ó. E aí? É para brilhar. Que pezinho maravilhoso! Acelerou o jogo ali. Agora o Kiyos e o Decente vai bailando ainda. Consegue duas eliminações. O Henrique pesca o coach também. A equipe da Gamerlijon está perdida! Esse pistol pode significar coisas boas para o Brasil. Mas o Volt faz a primeira eliminação, só que rapidinho. Ele é trocado pelo Decente. Boa eliminação ali do Decente. O Snacks conseguiu derrubar o Phelps. Caiu a corte na poderosa mira do Henrique. Mais uma vez o Snacks tenta não partir para cima. Vai ser cercado. Consegue achar um HS na distância de bloco. 96 de dano. A movimentação. O Henrique tirou a mira na hora. E aí o Vini vai acabar caindo. São 30 segundos. Tem a C4. Já desceu. Henrique tentando valorizar. Tentando achar o momento para colocar essa C4 no chão. E aí o Isaac só espera. Abertura. Henrique vai para o clique. E aí ninguém vem. E aí vem finalmente o Isaac. Mas é bundão, hein, Okios? Um Kis vim para a troca, amigão. Abertura da Batboom recebeu até 500 reais em bônus no depósito, hein, ó. No Way consegue a primeira kill para cima. Tô aqui, ó. O Volt fez a troca. Mas olha o Snacks onde tá, hein. Olha o Snacks onde tá. E aí o Jacaré virou quase, quase encontrou com o Snacks. Aí a subida do Vini por aqui. Vai para o duelo. Acaba pintando ali o Snacks nele. Olha, tem apenas 5 balas. A entrada do decente acabou sendo frustrada ali pela MP9. E a equipe da Imperial joga para o fundo, hein. Vem aí a entrada. E é para cima do Snacks. Ele que trocou o M4 por uma Galil, né. Agora se complicou. A gaezona. Boa. Bom dano causado. Mas ainda assim a Imperial vem para jogo. Isaac se reposiciona, se movimenta. Na famosa ele abre a linha. Os dois jogadores. E com cuidado ali o decente agora. Ele que já recupou. O Isaac vai fazendo alguns disparos. O Vini queimou. O Vini não queimou. E aí recuou-se. Vem a passagem do decente. Isaac estava ligado na possibilidade. E eu não sei se alguém vai olhar a tempo. Então a entrada começa a acontecer. Vem uma flashbang. Muito boa. O Kills também acabou ficando cego. O Wey levou melhor para cima do Volt. Phelps na curta distância. Garante a eliminação do Kills. Vem uma gaezona. Bom. Com 17 eliminações no total, hein. Vem a movimentação. Preocupado o Phelps. Pega o primeiro. Não consegue pegar o segundo. Mas é uma situação difícil. Não está achando a C4. O clique foi feito. Mas é de mentirinha. O No Way vai esperando toda a paciência do mundo. No Way. Para garantir o round. Uma paciência invejável do jovem jogador brasileiro. Esse posicionamento é muito perigoso. Olha só o decente. Vence o duelo, mas o Kills já havia passado. Ele faz mais uma troca. Só que ele não esperava o Henrique pelas costas. O Acor está cravado na entrada. Acerto o HS. Que isso, Acor. Tiro em uma balaça. E aí vai chegar para colocar C4 no chão o Henrique. E novamente o No Way é o wingman. É a dupla. Henrique cravado. Leva o primeiro jogador. Vai buscar o segundo disparo, Henrique. Maravilha. E agora tudo nas mãos do Acor. Mas ele não tem chance. É o No Wayzão, amigão. É o jacaré. A C4 está plantada. Acor fica esperando. Fica procurando. Ninguém dá cara. Ninguém se mostra. E aí o Acor vai guardar o armamento. Um papo lá do Cid. Um salvo. E o Isaac está esquisitando para a gente aqui. Péu pera. Para manter a média. E o Jão, para chegar a décima nona kill em 19 rounds. É. E tem que guardar mesmo. Bate em retirada. É só o Vini junto com o No Way. Snacks vai conseguir pegar dois jogadores. Volt estava por aqui também. Proziamo. E absolutamente nada. Vai ter que ser no desespero. No Way leva o primeiro. Tem a troca decente. Bem jogado o Snacks. Está posicionado. Vini consegue trazer a Eagle para fazer a eliminação. A C4 começa a ir para o solo. Kios. Ele vai chegar pela base. Vem o Isaac chegando pelas costas. O Phelps. Está fazendo a marcação. Abertura. Phelps. Fantástico. Consegue levar o decente. E essa rotação vai acabar sendo a correta. 30 segundos. Vem a entrada da Core. Quase que tomou um strafe. No timing ele leva melhor para cima do No Way. 23 segundos de novo. A desvantagem numérica agora brasileira. 3x4. Decente. Tem um pixel nessa smoke para trabalhar. Ele vai procurar o disparo por dentro da smoke. Está na curta distância. Acabou a bala. Acabou a bala do decente. Ele ainda avança. Consegue levar aqui para cima do Accor. E aí. Vai para o Xelaglock. O Engic. Mais um desespero para equipes brasileiras. Vem a entrada. Rios. Faz a eliminação. É trocado na sequência pelo Phelps. Está com a Cairoi. Abertura. Snacks. Leva uma eliminação. Isaac faz a dele também. Vai cair ali nas mãos do decente. Que está de AK agora. 3x2. Snacks na curta distância. O posicionamento para o Henrique. Pode ser fatal, hein? Percebeu que subiu para o bombe ali. A flashbang foi excelente do Accor. Por quê? Vai querer avançar aqui a equipe da Gamer Legion. E aí é para o decente resolver. Lula os dois jogadores. Baita trabalho do decente. Coloca grande vantagem para a equipe brasileira. O Accor puxou a WP e fez a troca. 4x3. O Vini começa a sua movimentação. O Accor é capitão, Vini. Querendo levar a equipe da Imperial para a vitória no mapa de escolha adversário. O Elimination Stage é logo ali. Ele pula. Faz a movimentação Phelps. Encontrado. Filtro os jogadores no fundo. E aí o Vini vai ter que chegar para brilhar. Vem uma molotov. Vem uma flash. A equipe da Imperial parece comentada. Que pescada do Accor. E aí ele desce, hein? Ele faz a leitura de novo, Yuji. Impressionante, cara. Muito chato o Accor, cara. Já antecipou. Não sei se a Imperial vai estar ligeira com isso, não. Olha só. Vem a passagem. O No Way conseguiu chegar. E aí o Accor vai acabar caindo. Snacks leva também a eliminação e vamos para a entrada. 20 segundos de novo. O Snacks está bem posicionado aqui. Vai dar de cara com absolutamente todo mundo. O No Way consegue a eliminação. A passagem do Vini é o suficiente. Precisa da cobertura. Cobertura realizada. Decente. Permitiu que o Vini plantasse. Ele acaba sendo eliminado. Foi flagrado agora. E aí o Henrique com apenas 4 de HP. E situação difícil para o Henrique. Não tem granadas do outro lado. Então vai ter que abrir aquela de manual, hein. Os dois jogadores abrindo juntos. Vem o Accor de um lado. Vai fazer o disparo. A movimentação. O clique é falso. Abertura. E aí o Volt. Faz o suficiente. O Kill. Tem esse barulho na descida ali. O Volt agora vai ficar ligado. São 4 jogadores que aparecem na tela dele. Ele faz o pre-fire. Leva o primeiro. E aí o Kius vem. Para tentar fazer a limpeza. Para finalizar o round. 20 segundos ainda. 3x2. Molotov utilizada. Movimentação. Abertura decente. Caem os dois jogadores. Tem a Molotov nas mãos aqui. O Volt. 45. A Cor. Pescando o Phelps. Henrique vai ter que brilhar, hein. O Henrique vai ter que brilhar. Ele tenta fazer o disparo. Para atirar o cliente. A C4 acaba indo para o solo. Na distância. Decente. Não consegue a eliminação. O pezinho rolou no way. Garante a dele. É trocado na sequência. O decente avança. Consegue garantir mais uma kill. E aí vai ficar no 1x2. Tem o Krik. Tem um dos jogadores por ali. Abre a equipe da Gamer Legion. São 4 jogadores no retake pelo L. E aí pegou a informação o Bini. Acaba caindo 2 jogadores na mira do Kius. No way. Derruba o Volt. Vai acabar. Ficando num 2x4. Porque o No way é eliminado. Decente de um lado. Henrique do outro. E aí o decente ficou cercado. Ficou sanduichado. A C4 já vai sendo desarmada. E aí. Quase o Henrique conseguiu. A linha. A entrada. Vai ser para cima do Isaac. Ele consegue a primeira. Leva também o segundo jogador. Não esperava o No way aparecendo. A cobertura do No way. Tem um jogador metado. Um L. E um tapete. Olha só o que faz o No way. Maravilha. E agora ninguém está suspeitando o cara a costas. Agora sim. Já foi flagrado. Vem a descida. Não sabe do segundo jogador. O Snacks. Está perdidinho. Toma o No Tático. Toma o baile. A gente viu que a GamerLision consegue voltar um jogo. Olha aí o Vini. Cego. Ele leva o primeiro. Segura o spray. Garante o segundo também. Ele já está entre nós. Será que vai esperar? Não. Não esperava nunca. O Felpeira avançou e garantiu. Foi o que aconteceu nesse round. Padrão. Pegaram as kills e finalizaram bonitinho nessa B. Mas está bonito. O jogo no fim. No resumo geral está bonito. Olha o Felpe. Vai avançar a smoke. E leva melhor. É muito bonito. Como sempre. Ele é o cara que incomoda nessa smoke. Companheiros. O Henrique também se aproximando. E aí vai ser encontrado. No way. Davan. Leva o jogador. Mas tem a troca. 9, 8, 7 segundos. Precisa chegar para colocar no chão. Mas aí o kills. Mas a decisão que eles tomam de não ir para o round, cara. O meu Volt. Como é que eles vão lidar com isso? Abertura. A flashback foi perfeita. E aí, ó. Decente. Consegue a eliminação. Cai também o Snacks. Bem demais. É a Imperial sem freio no Bombeá. E a decisão se prova cada vez mais acertada de ter salvo no round passado. Deve bombas, né? Eles entraram no contato caverna surpreendendo os jogadores da GL. Então... A core. Quatro jogadores voltados aqui. E olha o encontro lá, hein? É o camisa 3 contra o camisa 7. E aí o kills acaba jogando a melhor. Mais uma vez encontrado na smoke. Duas kills na smoke. E o kills, de volta, vai derrubar um adversário no way. Tá? De AWP por aqui. Com 20 segundos, ele viu, né? Ele viu o sapato ali do adversário, ó. Ah! Mas aí acabou passando pertinho, pertinho o disparo, mas não foi o suficiente. E aí o a core. Tem a manha, o cacuete do AWP. Estão aqui da equipe da Imperial. Tem a flashbang agora. Pra saída. Boa jogada do Vini. A GAE matou no peito a GAE ali o Vini. E o a core. Que isso? Consegue duas eliminações. A subida agora decente. Vai pegar de costas. Não! O Vult conseguiu salvar ali o Isaac. E aí o Henrique acaba errando os disparos de a Gamer Legion. Essa distância é por aqui. Ele vai abrir. É, amigão. Aí você achou que tava com tudo, né? Não viu o joelhão? E aí, Snacks consegue a primeira eliminação. Vai trocar numa sequência, mas o Isaac faz boa kill. Aqua tá numa situação delicada. Kios garante essa. Flashbang é muito, muito, muito bom. E aí, Felpera. Na genialidade ele encaixa uma. E vem avanço. Vem ruxão. Passa pulando o Snacks pra tirar a mira. Vini. É o cara do solo B. Felps e decente. Que maravilha, Felpera! Duas eliminações pra ele. E vai derrubar a lista. Na passagem, na infiltração do Kios. Ele acaba sendo derrubado. Ali, até que não. Olha só. Avanço, Felps. Pente mais o Felps, hein? O Volt conseguiu fazer a troca. A abertura, Henrique. Faz a boa eliminação. E aí, a Cor. Na curta distância com a C4. Ele acaba caindo. É eliminado. AK-47. A C4 fica pro Vini. A C4 fica pro Vini. Ele faz a troca aqui. Pega a AK. Vai acabar sendo eliminado nas mãos do Isaac. 3x2. A vantagem é brasileira. Belo trabalho do Jacaré. E aí, na distância. Acabou a bala do Snacks. Que bom, hein? Que bom! Fica ruim pra ele. E o decente. Finaliza o papo. Quem sei se quiser manter viva, né? E a Imperial pro outro lado. Já hypando muito. No way. Faz a primeira eliminação. E aí vem o avanço. Vini. Leva dois jogadores. O Vinão. E trabalho magnífico. Ele tá fazendo como solo B. A Cor. Não pode deixar gostar do jogo. Já encontrou mais um jogador por aqui. Fica esperando a oportunidade. O Snacks leva o adversário. Henrique chega. E faz a pesca. Tá fazendo bastante barulho aqui o Snacks, né? E aí, ó. Ah, amigão. Aí, tu tá na Disney. Confiando só no dela, assim. Não ligando muito porque a Imperial tem também de retrospecto. Eu falei, pô, acho que vai dar Brasil aqui 2-0, viu? E ó, Henrique já começa com um trabalho magnífico. Que beleza, Felpera! Pra derrubar um jogador. E a gaezona do Jacacá captura o último. Não tem grana. A equipe da Gamer Legion. E quase ele acerta o disparo. Mais uma quebra do Smokes agora. Mais um disparo do Henrique. Decente no Way. Já fazem duas eliminações. 12 a 6 é o Bacar. Mais uma quebra da Smokes. Dessa vez não encontrar novamente nada. A C4 vai pro solo. É 5 contra 3. A chegada do Phelps na base. Leva o primeiro. Segura o spray. É trocado na sequência aí. Vem dois jogadores pra cima do Henrique. Cai um. Cai dois. E o Vinão finaliza o ponto garante. Iremos sim pra Nanky Uji. E deu o Brasil, Nico. Deu o Brasil. Consegue vencer esse mapa de sua escolha. E venceu com autoridade, viu, Nico. Passou em branco ali. É o abençoado que tá no céu. Olha como é que agora começou a reza dele. Acabou. Acabou tudo aqui. E meia entrada, hein. Olha lá, ó. Não esqueça tudo assim, pô. Aí não. Pegou a missa errada ali o FNX. Calma aí. O duelo consegue sobreviver. E aí o decente vai sofrendo. Mas vai garantir a eliminação. 1x2 pra ele. Tempo escasso. E aí o Accord faz o pistol chance. O Phelps causa muito dano. Novamente o Volt. Preparado. Será que ele vai superar? Mais um jogador pelas costas. No pre-fire. No way. Leva melhor. Vem sua duelo. Vai passar C4 ali pro companheiro. É o Snacks que vai colocá-la no chão. 4x2. Tô esperando o Snacks aparecer. E o Snacks também, né. Fala, você vai. E não vou. Vai, não vou. Vai! E foi. Era do Snacks a kill. E aí vem posicionado. O Jaca consegue uma eliminação decente. Já deu o reload. O Phelps não tá esperando. Mas também não sabem dele por aqui. O amigo. Que round absurdo vai acontecendo por aqui. A C4 começa a ser plantada. E aí o Phelps não entende absolutamente nada. Tem a movimentação. Isaac vai tentar antecipar, né. Vai encontrar com o Phelps. Ele quebrou o vidro. A saída, a core. Leva dois jogadores. E aí, Phelps? É pra você resolver. Eliminação HS pra cima do Isaac. Situação intensa. C4 plantada. 3x0. A Imperial precisa achar o seu primeiro ponto. E aí o Phelps dá o clique. Ele não foi direto. Acho que deu, hein. Com visto. Então faltou dois. Mas o Chloe nunca foi pra Major. Nunca deve ter precisado tirar visto. Então eu acho que deve ter sido até ele mesmo que... Olha o timing. Ai, 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 ai. E aí o timing dá melhor que o Snacks, hein. O Acor vai tomar um susto. 3, 2, 1. Xablau! Hum, que beleza. Decente. Faz a eliminação. E aí sobra só o Isaac pra ser cortado. Eu sou muito bom. Olha aí o Phelps vai pegar um dos jogadores. Lindo. Phelps busca também a terceira eliminação. Olha como é inteligente o Phelps. O Phelps imagina. Mas o Volt também imaginava. E aí o Kills leva o No Way também. Tarem converter um round aqui. Essa é a kill. Beleza, Vinanão. Boa. Importante eliminação. Ficou esperando. Agora tá secado. Tá travado. Volt. Ai, 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 Senhor. 6 de HP pra ele. Eu acho que se ele botasse faca na mão, ele chegava na B pra plantar, não? Olha. É muito bom, hein. Ele é geladinho. Tem a flashback, abertura. Conseguiu levar um jogador. Fui trocado na sequência. E aí agora o Phelps, cara, ele... Ele tem em todo lugar, cara. Literalmente. Em todos os lugares. Tá até no céu agora, né? Vai dar sorte que os caras tão voltando na dele. Vai no, Isudo. Toma, toma. Consegue novecentão ali no bolso. Mas vai levar apenas um jogador. E aí? Calma, hein? Que paciência. Que frieza do jacaré. Pra conseguir... Pode ir! A eliminação! Eu não posso gritar muito. Lobo. Play diferenciada, viu? Gostei da movimentação e não percebeu o Volt. Ele não sabe como isso aconteceu. Ó. Vamos ver. Vem a descida. Ah! Toma! Toma, desavisado! E no way conseguiu fazer a troca. Pegou a shotgun, jogou no chão e recuperou a WP do jaca. Felps tá o tempo todo quietinho, ó. Esperando que o suou. Que beleza, Felpera. A passagem dos nexos poderia ser perigosa. E aí o no way! Pra levar também o Accor. Ótimo o trabalho dele. Vai garantir essa eliminação. E aí o Isaac. Ele é clutch zero. Pipipipo popó. Ai, ai, ai. Será que eu falei cedo demais? Não. Tá tudo certo. Ponto da Imperial. É o sétimo ponto. Daqui a pouquinho vem ele. Ó. Avanço. Felps. E aí ele consegue uma eliminação. Ele sempre consegue uma eliminação. Quebra da smoke. Henrique consegue a dele também. Mas tem a troca. Kios. Na distância. Isso, Isaac. Não é disso. Faz a eliminação. E agora vai deixar uma situação complicada. Aí filtração. Pindadinho. Kios. Eliminado. No way. É bom. Sete a três. Pra fazer o oito. No way. Ele só sente o peso do supi... Esse mapa não. A gente já tinha apagado ele. E olha aí o Jaka, hein. Essa mecânica favorece demais. Quem sabe da bola. Quem entende do timing do jogo. Avanço ali do presente. Acaba caindo. Eu acho que ele suspeita, mas... Ele suspeitava legal. E aí? Vai deixar uma Golotov? Vai... A mira. Três contra dois. Avanço do Volt ali. Na região do catch. Ele faz a eliminação. Que round, hein? É, bagunçou total. Era um 3x4. Eu achei que ele ia recuando ali, mas ele quer mais. Sabe que na distância... A USP é boa. Mas o Phelps é melhor. Não importa a distância. O Phelps vai vencer o duelo. O Albirê está ali nas mãos do Isaac. Vem a flashback. Isaac tem que antecipar. Consegue garantir essa kill. E aí? A movimentação dos fios pelo catch. Encontrado ali o Isaac. Vem a passagem do Snacks. No duto falso. Ele consegue aparecer e fazer a eliminação. Mas a C4 já passou. Já se foi. Vai ser plantada aqui. Nossa senhora, Volt. Tá bobo, é? E aí agora? Fini e Henrique. O click já é efetuado. Abertura da porta. Click de mentirinha. E não. Vai duelando. Consegue flickar pra levar o jogador. De repente 2x2. Agora o Vini. Eliminado. E aí o Kios faz a eliminação. Olha aí o Volt. Vai ser pressionado ou não? Vai. Vai ser pressionado aqui. O decente acaba caindo. A mão do Isaac. Phelps. Boa eliminação. Fini. Leva o dele também. E aí a equipe da Imperial. Que maravilha. Consegue a eliminação. Vai aparecer o Snacks. A C4 foi plantada. Ele sobreviveu. Kios. 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 Toma na cara do Henrique. E agora? 1x1 do Jaca com o Snacks. Henrique de número 1. O primeiro de seu nome. O clique é falso. Agora o clique é verdadeiro. Ponta 5 na cabeça e vai. Ponta 5 na cabeça e vai. E aí tirou. E agora? Vai brincando com a... E aí? Sérgio. Sérgio. Aqui sou eu, Toralho. Caralho. E maravilha. Consegue trazer as eliminações necessárias para colocar a Imperial na frente na contagem numérica. Volte. Chato, hein? Tu é chatão, amigão. Tu é chatão demais. Vai cair nas mãos do decente. E agora sobra somente o Kios. A C4 não começa a ser plantada ainda. Está longe. E aí ele é flagrado. Encontrado. Eliminado. Ponto brasileiro. Ponto da Imperial. E hoje? 10 a 5. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Ó, o Snacks faz o sprayzão. Não dá certo. O Vini já entrou no ponto. Ponta. Acaba sendo eliminado ali o Isaac e o Accor. Mas o Vini cai. Também caiu no A. E de repente 20 segundos de round. 3x3, Yuge. É uma bagunça total aqui agora. O Felps foi explotado e já caiu também. Mas o jogador da Imperial fica tenso aqui a coisa para a equipe brasileira. E o Felps passou, hein? O Felps passou. Não imagina ele por ali. Vai conseguir surpreender o Kios. Não olha para trás, amigão. Por que que olhou, né? Aí, ó. É a hora. É a hora, Felpera. Faz a eliminação. Tiga ali e o decente parado, valorizando. Esperando. E o Accor vai errar, né? Alguém tem que errar. E não é a gente. Com 56 segundos. A movimentação do Volt. Está preocupado. Não sabe onde estão os jogadores da Imperial. O Felps já se movimentou bem. Puxou a granada. Fez a movimentação atrás do bomba e está liberado. É o cara da C4 aqui, o decente. Ele consegue a primeira eliminação. Não fica esperando o segundo jogador por aqui. E o Volt vai aparecer. O Felps começa a dar volta. E agora, Felpera, no timing. No timing. De jeito. No timing. De jeito. A moral. Ele joga muito, sim, decente. O decente na marcação. Ele fica de olho. Vai sambando com o adversário decente. Abre o caminho. Que pode ser maravilhoso. Pelo Secret. Pulou. Informação coletada. Tem que tomar cuidado com o baitzinho. O Isaac fez a eliminação e vai fazer o upgrade de armamento. Ele recupera uma AK-47. A quebra da Smoke é excelente. O Noe se aproveita e consegue voltar ali para um 4x3. Snacks na curta distância no terra. 35 segundos. Vem a entrada. Vini. Vini. Bem demais o Vini. Faz a eliminação. Ele cresceu. O Vini está gigantesco. O Volt agora é a linha de defesa. Consegue derrubar mais um. 3x2. Vem chegando pelas costas. E agora. Falta só o Volt. 19 segundos. Ele vai levar o decente. Clima de tensão. 15 segundos. AC4. Vai para o chão agora. Atrás do bloco. O Volt. Recupera uma M4. Henrique com 28 de HP. Para realizar a abertura. Os disparos varados. Tem que valorizar o posicionamento. Volt. Começa a se movimentar. Contra os dois jogadores da Imperial. Acabou. A Imperial consegue a vitória contra a Gamer Legion. Essa é a MD3 que foi 3x0. E o Jão? A Overpass foi só um deslize. E aí. Curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira. Pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.